Hoje o vídeo é sério, hoje o vídeo é sério. Quando que não é sério? É sempre sério, nossos vídeos. Nossos vídeos são todos sérios, gente. Mas hoje é mais que sério, Eduardo. Hoje é mais. Olá, divos e divas, o vídeo de hoje é, sim, um vídeo muito sério. Porque pela primeira vez na história deste canal nós analisaremos um desfile de moda. Estamos aqui, ó, todos trajados, todos caracterizados de críticos de moda. Para julgar os looks que vão passar por essa passarela. Exato, não sei porquê. O pessoal sempre tá com os óculos escuros no desfile, assim. Pra dormir no desfile. Pra revirar o olho, às vezes não gostou. Tá de saco cheio? Dorme no desfile. Gente rica de desfile de moda, usa óculos de sol. É um pouco sobre isso, tá? Mas a gente vai analisar não qualquer desfile, tá? Vamos analisar aí uma grife, que está sempre aí na internet. Está sempre aqui no nosso canal, tá? A dona Balenciaga, que sempre tem bizarrices. O salto lá, o Crocs de salto. Ai, o Crocs de salto é da Balenciaga, eu tô chocada. É da Balenciaga, mas nesse desfile veremos várias peças deles, tá? Na coleção de Primavera-Verão. De 2020… 2022. Ai, 2022 já! É, ano que vem. Nossa, se for depender desse ano… Ai, a coleção Apocalipse, né. Bora então para o desfile de Balenciaga. Primavera-Verão, Balenciaga. Bora, baile de peruas. Eu sou rica! Pobreza pega! É bom começar dizendo aqui que, caso você não saiba a gente não entende nada de moda, tá? Ai, você jura que ninguém sabe que a gente não entende nada de moda, gente. A gente só zoa, tá? Mas é claro que é por trás, gente, dessa zoeira que faremos aqui. Tem um trabalho sério na Balenciaga, afinal, ela é uma grife conceituada internacionalmente, tá? Uma das mais caras, um monte de coisa cara, né. E o povo pira nas coisas deles, né. E eu acho importante até a gente analisar esse desfile de moda pra gente tentar entender de onde vem esse sucesso. O porquê que esse sucesso continua. Porque aconteceu o hype lá no Outfit, lembra, do Balenciaga? Pelo menos aqui no Brasil, né, menina. Sete da Balenciaga, hoje é de 1.500, mais ou menos. Mas a Balenciaga permanece em alta, né, gente? Permanece, permanece. Esse desfile aqui, ele tem como título clones, tá? Clones. Porque aí, se algum crítico de moda fala que é tudo igual, tem a desculpa que é clones, entendeu? Ai, tem uns rolês meio aí, meio controverso nesse desfile, tá? Então vamos começar, Fih. Vamos começar? Vou tentar entender esse conceito, né. Vamos lá, gente. Agora, críticos sérios de moda. Você que tá aí com casa, críticos sérios de moda também junto com a gente. Críticos. Somos críticos. Críticos, críticos. E tem uma música misteriosa no começo, gente. Uma fenda, Fih, uma fenda. Começou com um textão, na verdade. Um textão, um texto explicando. Pra explicar, porque senão a gente não entende nada. Exatamente. E parece que você morreu e tá indo pro céu, é um portal, ó. Você morreu e tá indo pro céu. E tem uma plateia no céu. Tem uma plateia no céu, ó. E tá todo mundo de preço. Se o Diabo veste Prada, Jesus veste Balenciaga. Então isso já é isso. Esse é o conceito, gente. E já tem uma pessoa entrando ali na passarela. Vamos ver o primeiro look. Pela plateia, parece que é no enterro, né. Tá todo mundo de preto. Parece. É o luto pelo bom gosto na moda, eu diria, né. Mas é por isso que a gente tá de preto, Balenciaga. Mas é uma coisa bem conceitão, né. Conceitão. É bem conceitão. Os desfiles hoje tem essa coisa mais cinematográfica, né. Na verdade, sempre tiveram. Você pega aí desfiles antigos. Cada coleção, cada grife, monta o desfile pra apresentar a coleção de uma forma diferente. Tem o fashion filme hoje em dia. Tem fashion filme, tem desfile. Então assim, cada um faz a sua proposta. Vamos ver a da Balenciaga. Ah, mas tô animada pra ver o primeiro look, gente. Chega de demais delongas. Demais delongas. Demais delongas. Olha lá, vem… É um dementador, gente! É um dementador de… Acabou Harry Potter, né. Então os dementadores têm que se virar. Será? Gente, assim… Como você vai andar com isso na rua, com esse pano na cara, gente? É complicado, né, meninas. Não tem nenhum buraquinho, assim… Me lembrou da André Surak, no Super Pop. É ela aqui embaixo. Olha, uma bota de salto alto, gente. Ah, é em França… Balenciaga é Française? É a trilha sonora, né. Ai… Não sei o que é Balenciaga. Olha, o look tropeço. Gente, é o look tropeço. E até o sapato! Essa coisa over, já faz tempo que tá trend, né. Largadão, assim, largo, muito over, né. O bom, meninas, é que rende aí por gerações, né. Às vezes você compra um, aí você vai pro seu irmão que vai pro outro, serve em todo mundo… Dá pro seu tio, dá pro seu avô. Peças de roupa é sobre isso, você tem que ir reutilizando, gente. Reutilizando, aí tem que ver com a Nathalie Nery. Mas sabe, Cosinga, você sai com essa roupa você não tem nem mão pra pegar as coisas, porque a manga… Olha aqui. Aí você prende na porta das coisas, na janela… Ai, tem a biju também, o óculos biju! Que prende no fone, ó. Isso é bom, porque aí você tá com o fone de ouvido na rua se alguém bate, não cai o fone. Não cai o fone, sim. Até que a Balenciaga fez uma coisa que tem uma utilidade. Essa já tá de amarelo. Toda de amarelo. E a bota da Xuxa. Bota da Xuxa. Nunca sai de moda a bota branca da Xuxa, né. Magali? É, você viu o cabelinho da Magali, né. Essa aqui é peça o Neo do Matrix, gente. Tá uma coleção um pouco disso, né, do Matrix. Ele me disse des mots de amor, des mots de tudo. E ele tá com um saco de lixo na mão. É aquela sacola de alugar fita. É verdade! Quando era um filme mais adulto, né, meninas, era negócio preto. A sacola preta, ninguém viu. Mas também eu penso assim, gente. Nessa pandemia, como não estamos saindo muito qualquer movimento que você faz fora de casa, já merece um look, né. Então você vai levar o lixo na rua, você bota um look, né, gente. Sim, sim, sim. Um óculos meio mandraca. É um óculos meio mandraca! Um óculos meio mandraca, tô sentindo. Ah, essa já veio mais colorida. Essa daí já veio com uma cor. E com miojo na cabeça essa, gente. Miojo na cabeça! Parece um miojão! Você vê que a Balenciaga copia o Brasil. Porque aqui no Brasil, o miojo na cabeça já tá na moda, gente. Aquele cara lá não tá colocando miojo na cabeça? Não é brasileiro, não. Ai, ele não é! Ah, mas a Balenciaga copia os outros, gente. Achei que ele fosse brasileiro, jurava, jurava. Essa é a sacola do mercado, já. Mas a Balenciaga tem esse rolê, né, de as bolsas deles… Serem sacolas. Serem sacolas, né. Eu acho que isso é uma ironia, pra justamente zoar, que ai… Eu acho que é pra zoar quem tá comprando. Também. Deve custar uns 5 mil dólares essa sacola, gente. E é uma sacola de plasticão, parece, né, ele. Esse casaco já é aquele que a gente prende com alfinete quando tá muito largo, que a gente quer dar uma apertadinha. Olha o tamanho do alfinete. Isso é o bom da Balenciaga, eles normalizam perrengues, ó. Por exemplo, isso aí que soltou um botão, é um caos. Alfinetão. Pega um alfinetão, Balenciaga. É isso, eu gosto. Eu gosto desse conceito. Ó, tudo sobrando os panos. Tudo sobrando, gente. Eles não podem falar pano. Não precisa fazer barra, não precisa fazer barra. É, você pode pisar, você pode rasgar. Mas você sabe que não pode falar… É tecido. É tecido. É tecido, não é pano que fala. Eles acham ruim quando falam pano. Olha essa… Parece uma professora de educação artística chegando na sala. Ai, gente, que roupa feia essa. Nossa, tá uma boa complicada, né. Tá bem feia essa. Ah, é uma peruca de corrente isso aqui, né. Ai, isso é corrente? São várias correntes, ó. Aquele cachorro peludão, assim… Parece, parece. E aqui atrás, não parece o Fiuk aqui, assistindo? O Fiuk assistindo, gente. E eles tudo filmando com o celular. Lá pode filmar, gente. Lá pode, é, lá pode. Ah, esse aqui, eu gostei da legging e da bota, eu gostei. Uma botucha, né, de chover, no frio. Eu gostei da bota. E voltando do mercado também. Voltando do mercado. Aqui, a sacola amarela, gente, é um outro tipo de mercadinho de bairro. É, mercadinho de bairro. Gostou manter a sacola amarela, aqueles menorzinhos, sabe? Sim, o povo passado. Ai, nós, a gente tá bem caracterizado do povo da plateia, ó. Ai, gente, tá muito caracterizado. A Labuche… Labuche da Balenciague. E as pessoas não esboçam nenhuma reação. Você não sabe se estão gostando, se não estão gostando. Porque eu acho que é pra intimidar também o estilista. É pra intimidar a marca. O crítico da moda, ele tem que ficar sério. E eu senti, ó, aquele último tava meio senhora, você sentiu? Tava meio senhora. E no próximo, a gente entende que é esse mesmo conceito, senhora. Porque esse aí, ó, já tá parecendo aquele jogo de blusinha. Da galinha. Da galinha da Angola. Na casa inteira, tem a galinha da blusinha inteira, tem a galinha da Angola. Olha aí, ó, super! Aí pra dar uma quebrada, bota uma… Ih, começou a chuviscar. Des nuis d'amour a plus finir… Eu tô entendendo o que ela tá falando. Ah, ela não tá falando nada com nada. Ela deve tá xingando todo mundo, sabe? Ah, uma porção de pão de queijo… Ela deve tá ali num cardápio, sabe? É que isso tudo fica chique, né? Tudo, tudo. Isso aqui parece uma capa de cabeleireira, esse rosa. Uma capa de cabeleireira, ó. Ai, são correntes mesmo, a peruca. Gostei. Gostei desse conceito, gostei. Gostei, gente. Não é miojo, tá vendo? Olha, o cabelo desbotado da outra, a roda desbotado. Acontece, Eduardo. Todo desbotado. Como já aconteceu comigo no lugar de falar, de falar, que tá desbotado. Heureu, heureu a en morrir. Olha, esse aqui tá muito senhora, gente. É tamanho perpétua. É perpétua? É a perpétua? É da novela lá, né? Aquela assim, ó… E a sacola parece cesta de mercado, aquela cesta vermelha de mercado. Tem dia que a gente quer sair assim mesmo, cansada. Mas a gente sai assim, a gente vai no mercado, a gente vê o povo assim. Gente, tá muito senhora. Com uma touca, enrolando o cabelo. É bom que você não precisa pôr a peruca esse, não precisa arrumar o cabelo. Não precisa pôr, não precisa pôr. Ah, esse achei mais… Mas assim, de todos que passaram até agora, esse é o mais normal. É, vestidinho branco. Vistidinho branco. Ai, do nada, mete uma bolsa rosa, do nada. Balenciaga, né. Balenciaga. Meu Deus, o que é isso? Senhor Jesus! Não, gente, olha que palhaçada! Gente, olha que palhaçada essa roupa, gente. Isso tá uma palhaçada. Essa roupa zoa uma palhaçada, gente. Parece que você saiu da natação. É o catoquinha da natação com frio. E você se enrola na toalha inteira com frio. Tá frio esses dias, né, gente. Então não julgo quem sai assim também. Gente, uma grande palhaçada. Mas eu acho que é isso também, normalizar uma roupa… Você sai de pijamão, sabe, de casa. Balenciaga. Saiu da natação, já dá pra ir pro desfile. E essa aqui, você não sabe se ele tá filmando esse do canto ou se ele tá olhando no celular. Eu acho que ele tá olhando o celular. Eu acho que ele tá cagando pro desfile também, gente. Ai, eu queria estar lá. Só pra dar close. Ai, eu queria estar lá, só pra dar um close. Uma vez a gente foi no São Paulo Fashion Week, né. Fomos. Só que a gente não foi assistir nenhum desfile. E sabe por que a gente não foi? O único que a gente tinha meio que uma oportunidade de ir e falaram que o estilista não deixou a gente ir, porque a gente ia xuxar as coisas. Pois é, pra ter medo mesmo. Aqui a gente fala a verdade. Ai, pior que não. Ai, eu tô nem aí também. Ai, só um pouquinho. Ai, não podia, mas tô aqui zoando esse também. A bota horrorosa, a bota verde horrorosa, horrorosa. Nossa, olha, é natação mesmo. Olha, esse… Ah, esse é o casacão de trabalhar cedo, ó, aquele bem quentinho. Você bota qualquer coisa por baixo e joga o casaco por cima. O casacão por cima. Parece estampa de guarda-chuva, né. Lembra mesmo. Parece. Esse é o espiã, esse é o espiã. Eu tô amando que parece um mojinho de senhora. Parece uma senhorinha aí, aquele clássico da senhora com bobs e um lencinho. Eu tinha uma vizinha que tinha, tinha uma vizinha que era bobs com lenço. E elas gostam dessa cor de casaco, que é uma coisa meio Spector Gadget. É, olha… Nossa, ele quis falar… Spector Gadget. 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 Vem lá. Ah, é o Spector Gugigang, Eduardo. É que eu tô falando de espírito da Balenciaga, gente. Tem que ser mais chique, né. Gente, a sacola da feira, o carrinho… Olha, e ainda foca na bolsa do carrinho da feira. Parece o sexto do mercado. Vou começar a roubar, ó. Você bota um B e fica Balenciaga mesmo. Ai, isso eu achei chique até. É, né. Tá chique assim, tá? Tá um casaco assim, né. Sei lá. Mas a combinação, assim, todo preto, eu gostei, né. A bota… Suspeita, suspeita. E a bolsa parece uma esfirra. Parece uma esfirra. Parece uma esfirra. O formato da bolsa parece uma esfirra. Aí tem uma senhora chique aqui atrás, olha a cara dela, que chique. Ela tá achando tudo horrível. Com certeza. É aquela que vai colocar depois… Ela deve ter um portal de moda, igual a Lilian Patti. A Lilian Patti. A Lilian Patti. Vendo empate, Lilian Patti. E ela vai botar lá tudo que odiou tudo, sabe? Isso, isso. Lencinho, o que eu tô? Você viu na cabeça. Tá vendo? A gente tá muito chique. Eu tô com o lencinho aqui, meio Elite, gente. Eu jogo um menino do Elite lá, o… Qual deles? O padrão lá. E qual que não é padrão do Elite? Todos são padrões do Elite. Mas tem uma bichinha nova na Elite que ela usa a gravata enrolada. É, ela tem que enrolar. Olha esse, gente… Você falava o quintal no frio. Sempre que você sai pro ponto pra você ir trabalhar… Tem alguém assim. Tem uma tiazinha assim, enroladinha. E essa tiazinha enroladinha no casaquinho, aquela que ela vai chegar no banquinho e ela vai ficar assim, ó, com a sacolinha enrolada. Ela tá indo fazer exame. Ela tá com o exame num braço e a sacolinha no outro documento. Coitadinha da tiazinha, ô meu Deus, tiazinha. Ai, gente… Pior que quando você tá com frio, você enrola o cachecol na cabeça mesmo. É o ponto desse… Olha esse! Esse é a Super Nani Fashion. É uma senhora mais moderna, esse. A Super Nani, quando ela voltar pro SBT, vai ser assim. É, o comeback dela vai ser esse. E umas armação de óculos antiga também, né. Bem aquelas… Professor de informática, sabe? Nossa, quadradinho assim, né, quadradinho. Ai, ó. Isso aqui, por exemplo, esse look aqui é uma coisa mais esporte. Que a Balenciaga também tem esse conceito de ser mais esporte, dependendo do look, né. Isso aqui você vê no Parque do Ibirapuera de manhã também, gente, o povo usa. Vê, vê, uma bolsinha. A calça de taquetel, a blusa de taquetel… Não precisa ser Balenciaga. Essa bolsa não é da Gucci, não é essa bolsa? Ih, é verdade. Essa bolsa não é Balenciaga. É estampa, não é? Gucci, é Gucci. Só que é uma provoca… Ai, é uma provocação! É uma pirataria, na verdade. É, depois reclama dos caras que vendem na calçada do shopping, a bolsa. Você vai… Sabe, você vê umas iguais, só que o look é diferente, que é uma cópia, é uma inspiração. É uma inspiração, é uma inspiração. Essa daí também é, ó. Eu tô chocado, gente. Gente, a Balenciaga está piratiando as outras marcas. É outra marca mesmo, essa estampa, não é? É da Gucci, da Gucci. Gente, eu tô chocado. E pode fazer, não leva processo se fizer isso? Você pensa que eles foram muito criticados, eu tô achando, hein. Picharam a bolsa! Já! Então você, gente, pode comprar na banquinha. Comprar na banquinha. Se tem aí no desligo. Aí você picha, aí fala que é Balenciaga, né. Olha! Nossa, aqui tá muito a Tia dos Gatos, né. Cheia dos panos por cima. Esse aqui é o esporte Balenciaga, é um esporte chique. Tá copiando de novo. Quando veio aquele convite, esporte chique, eu nunca entendi. Eu já imagino uma chuteira de salto, sabe? Não dá pra entender o que é, mas né, esporte chique. Ou é chique, ou é gala, ou é uma coisa esporte. Eu entendi dessa forma. Ai, que frescura! Com certeza. Né? O que que é isso, então, assim… O que que é isso aqui? Ah, essa aqui ela tá indo… Essa aqui a pessoa tá indo pro cursinho. Gente, isso aí… A gente de manhã… Eu falei! A gente vai… Quando a gente tá com muito frio de manhã pra ir trabalhar, a gente pega todos os negócios que tem no guarda-roupa. Por baixo dessa calça deve ter uma outra calça de moletom. Porque tá muito frio. Sim, sim, é o forro. E essa calça é aquela que no joelho você tira o zíper. Com certeza, review. É uma calça review. É uma calça mandrake, gente. Uma calça que é cheia de corrente, a lavagem meio desbotada do Jams. Deve ser a inspiração mandrake mesmo. Eu tô achando… Os óculos são meio mandrake. E o fichário pra ir pra escola, né, pro curso. Embaixo do braço. Embaixo do braço. Tem aquela pessoa que bota o fichário embaixo do braço também e vai, né, no sovaco. Ai, que calça feia. Ah, não. Ai, gente, que palhaçada, né? Virou isso. Ah, é assim, ó. Pensando na praticidade do dia a dia de você sair com um roupão de casa, eu acho ok. Gente, é isso assim… É um roupão! É um roupão! Por que o da Balenciaga é diferente, o roupão da Balenciaga? Porque, Eduardo, isso aí foi composto, foi feito por designers famosos. Alguém ali… Alguém com um renome montou esse look. Nossa, que criatividade de desenhar um roupão de banho, muita criatividade. Mas é sobre isso, é sobre isso. Ai, gente… A calça roxa embaixo, é a combinação de ficar no sofá. Ai, deve estar quentinho. Deve estar bem quentinho. Deve estar quentinho. Ai, seja mais e mais closeiro. Olha o tamanho da bolsa dessa. Essa foi na 25 fazer garimpo. É, fazer garimpo. Essa foi na 25 comprar biju. E é uma lavagem de diz antiga mesmo, né, acho que é a intenção ser assim. Eu acho que é, acho que é o conceito deles, né. Aqui já misturou um pouco dos… Os primeiros looks, eles começam a se misturar com esses que estão vindo agora. Assim, é um moletom por cima, uma blusa por cima, uma camiseta… É a senhora com o trabalho de manhã, é isso. Exato, é uma senhora mandrake aqui. É uma senhora mandrake, é uma senhora mandrake. Uia! E tem uma luva, né, sempre eles gostam de uma luva. Ah, eu gosto de luva também, gente. Quem assistiu A Fazenda Depressão sabe que o Eduardo gosta de luva. Eu gosto de uma luva. Eu acho que a luva dá um incremento pro look da pessoa, né. Você acha que a luva tem que estar no dia a dia? Eu acho, acho que a Balenciaga tá sendo muito visionária de trazer uma luva. Agora eu mudei de ideia, só porque tem a luva. Olha esse casacão, meninas. É um puro cobertor. Gente, é um cobertorzão. E a calça também é bem larga, né. Precisamos normalizar a roupa de ficar em casa, gente, pra sair. É isso. Olha essa blusa do simples! A gente tem aqui em casa. Pois é, então. Dá pra fazer o look Balenciaga, gente. O que eu tô vendo aqui, gente, são peças que você monta em casa. Um lenço que você vai ter, uma luva você vai ter, uma calça jeans velha você vai ter. E essas calças lá em Santo André… Ó, quem é de Santo André vai saber do que eu tô falando. Lá no centro tem um viaduto, gente, embaixo tem um monte de barraquinha que vende essas calças mandrake, igualzinha a essa. É as barraquinhas debaixo do viaduto. Tem uma câmera meio lenta também, pra você ver melhor a caltagem, né. Olha isso, isso é assembleia. Isso é assembleia. Isso é a Balenciaga para as evangélicas. É um jans com moletas… Moda evangélica e Oxadai. E isso é feito pra todos os públicos. É a etiqueta e o xadai da Balenciaga. E tudo com capuz, ó, não precisa nem arrumar o cabelo. Passa o tempo arrumando o cabelo. Não, não! Então, gente, o bebê tem que colocar no capuz hoje, sabia? É muito pra isso. Você bota o óculos, tampa… Gente, eu tô amando esse de cima. Eu tô gostando também. Eu tô achando bem diferenciado. Que tudo isso vire trend. E aí, bebê? Bebê. Bebê. O que quer dizer isso? Bebê morar. Bebê. Bebê morar. Olha, gente, é muita crentona, né. Eu amei, amei. Casfivela, olha essa. Olha, confesso que esse eu toparia a Balenciaga. Esse todo preto, assim, com esses cintos. Esse negócio é assim, ó. Meu Deus, vai acabar com o meu cabelo! A Balenciaga! Você vai acabar com o meu cabelo! Você tá falando assim? Meu cabelo! Puta que pariu! Pronto, ó. Agora você tá melhor. Ai, olha, eu tô ela mesmo. Olha aqui. Viu? Falei, ó lá. Olha aqui, gente. Olha bem focado na cara dela. Olha lá, ó. Ai, gostei. Tô com uma raiva de você. Fiquei mó tempo prendendo o meu cabelo. Ai, desculpa. Desculpa. Não tem problema. Não tem problema. Ele vai brigar comigo quando acabar esse vídeo. Quando acabar, eu falo pra puta que pariu. Ele vai brigar comigo. Ó, a bota quadradona… Ah, a jaqueta Jans de motoqueira, gente. Agora é o abutre. Agora é um abutre. Agora é um abutre. Não, é, ó… O óculos mamacita, extraterrestre, mamacita. Ai, é muito som. Ó, mais um dia de luta… Olha, adora cá, minha raba. Ó, esse lenço caindo aqui, parece aquele papo do peru. Sabe aquele papo do peru? O papo do peru. O papo do peru preto e vermelho é uma referência. É uma referência, você vê que tem referências ocultas às vezes. Ela tá parecendo um peru, essa mulher. Você acha que ela tá? Eu acho. Eu também achei. Agora eu vou pôr o óculos na ponta do nariz, assim, pra julgar. Você pintou? Porque eu tô julgando também. Tá. Ó, This is Not, o que que é? É um protesto… Ele tá descalço? Tá descalço. Pintou o pé de branco. Ah, aquele sapato que tem os dedos. Chique, né? Ah, eu acho horrível aquilo, gente. Aquilo é horroroso, aquele sapato dos dedos. Horrível, horrível, horrível. This is Not… Ai, eu queria saber o que tá escrito na bolsa. Vou voltar. Meu Deus, o que que é isso? O que aconteceu aqui? This is Not a Gucci bag. Isso não é uma bolsa da Gucci, entendeu? Vou fazer essa ironia. Será que vocês pediram uma permissão? Sim, o pirata, então, também. Se eu escrevi isso aqui na Gucci… E eu vou usar o pirata assim, com a costura saindo, tudo zoado, vou usar. Gente… É um absurdo, isso que eu tô achando um absurdo. Acabei de falar que eu tô amando. Ai, não. Olha… Ai, não, gente, pelo amor de Deus. Esse bateu um vento. Esse bateu um vento. E assim, a gente é todo preocupado com as golas, que as golas ficam… Valência, você não precisa se preocupar com o comportamento da sua gola. A gola pode estar assim, pra gente dar… Pode estar assim. Ou seja, ótimo. Ótimo, ótimo. Porque aí você não precisa se preocupar, gente. A gente precisa se preocupar se tá tudo arrumado, olha isso aí. E o povo em volta não tá entendendo. Essa aqui tá… Essa de cabelo azul, ela achou estranho. O cara do lado dela também tá chocado. Ele tá fazendo stories, né. Tá fazendo stories. É assim que as blogueiras se chocam. Ai, gente. E também é uma saia, também é uma saia. Isso é tudo, né. O que não tem aí… É tudo junto. Esse é bom, sabe por quê? Você vai lá… Você tá no ônibus, né. Você tá no ônibus, você tá lá na janela. Você vai encostar na janela, você bate a cabeça na janela. Só quem viveu sabe o que é isso. E fica aquele sebo da sua pele oleosa na janela também. Então é uma golona dessa, você o quê, ó? Já dorme. É a gola prepúcio, que você entra nela. Sabe o prepúcio? Eu sei o prepúcio. Você entra nela, a sua cabeça entra, literalmente. Certo, olha. Esse aqui é um gótico. Gente, a mochila na frente. Você vai entrar no transporte com a mochila lá atrás? Quem é do ABC… Acho que em outras regiões do país também o povo tinha medo de ser assaltado, colocava a bolsa na frente. É, bateu a outra parte, fica batendo em todos os lados. É, aquele cheirão de marmita, né. E outra gola prepúcio também, outra gola… Olha, marmita na mão! Falou em marmita… Falou em marmita, gente. Marmita na mão, ó. Pra você levar um docinho. Ela tá indo esquentar a marmita dela. É sobre isso, ela tá atravessando o hall da empresa pra chegar no micro-ondas. E todo mundo te julga, né, quando você tá indo esquentar a marmita. É porque você quer saber o que tem. Não, é porque sempre acham que você vai demorar muito pra esquentar. Aí sempre tem aquele que vai levar um miojo. Aí vai ter que fazer um miojo no micro-ondas. Vai atrasar a fila de todo mundo. Não leve miojo se você não tem a marmita, gente. Não, espera todo mundo esquentar primeiro. É, deixa por último, deixa por último, né. Essa aqui não precisa nem secar o cabelo, ó, foi molhada mesmo. Ah, eu entendo que é isso. Só quem tem cacho sabe. Só quem tem cachinhos. Essa de vermelho, essa tá bem… Uma coisa meio, né… Cruella. Tá indo esquentar a marmita também. É, tá indo esquentar a marmita. Agora é a sessão marmita, você percebeu? Agora é a sessão marmita. Todo mundo com a marmita na mão, vai esquentar. Eu tô indo esquentar a marmita. Olha, o prepúcio dessa, esse tá muito grande. Ele tá largão, tá largo. Porque tem o prepúcio que é maior. Olha, tá aqui em cima, o braço dela tá aqui embaixo. Parece o Didi com aquele ombro. Parece aquela pegadinha do Silvio Santos com o cara sem cabeça, sabe? Parece. Que é alto aqui nele. Ah, tá tendo um boneco Jolim dessa daqui também. E o povo não tá gostando, gente? Não tá, não tá. Olha o cabelo de lado dela. Gostei, gostei. Olha, ó, um balão! Essa colocou um decote. Básico, essa tá ok. Um decote básico. Agora são as mais, eu acho… Mais fresh. Mais fresh, né. Essa é a mais normal. Se você for ver, um macacão assim. Tomara que caia, né, a parte de cima. Olha, essa aqui, o tecido ficou preso na perna. Ficou preso na perna. O tecido ficou preso na perna dessa. Ai, pisando em cima, né. Ela tá toda… Ela acabou de beijar atrás da empresa. Acabou de beijar o chefe, gente. É a make 2021, né, só chorando. Só chorando. É a tristeza pela situação atual. Um pano esvoaçante, essa que eu gostei também. Um pano esvoaçante, parece o Batman. Uma coisa meio Batman. Uma coisa meio Batman. Fone, todos com fone, né. É porque nem eles estão aguentando ouvir a música do Desfi. Bota uma outra música. Ai, mas eu gostei da música. A gente não botou aqui, porque senão ia pegar direito, tá, gente? A gente ficou com medo. Mas eu gostei da música. Olha, essa tá vista de… Parece um cogumelo, ao contrário, né. Um cogumelo, ó. E tem um movimento no cogumelo. Fica assim. Parece um negócio de carnaval, o desfile de samba essa, né. Essa de vermelho. Não, não tá pra tanto, né. Parece que ela tá em cima de uma… Ai, agora vem todos, ó. No final do desfile, vem todos. Ai, já acabou. Já acabou, vem todos. Desfile, essas duas peças. No final do desfile, gente, sempre… Todos os looks, eles passam pela passarela, todos eles. Passam, rolar, rolar. A hora de… Se você não prestou atenção, você dá mais uma olhadinha nesse momento. Sim, sim. E aí, você fica meio que sem entender o que é exatamente o conceito. Eu diria que foi uma coisa meio assim, feira de domingo, tá. Um monte de gente indo pra feira de domingo. É o desfile de tias na feira. Eu acho que esse é o conceito. O centro da feira, arrasta todo mundo. E as tias passam no meio, ó, com a sacola. Friozinho da feira, logo cedo. Então você vai lá com sua bolsa. Eunice, Dona Zélia, Dona Carminha, né. Dona Neide, Dona Maria passando agora. Dona Vera. Eu acho que é isso. Dona Vera. Pelo menos eu me vi nessa situação. Pelo menos a minha mãe, quando ela ia logo cedo ela pegava as roupas nossas, as roupas dela, juntava tudo. Ia ser quentinha. E a gente pequenininha, a gente ia pra feira. Era esse tipo de vestimenta que a gente via nas tias. Era isso! Será que é isso que a Balenciaga quis trazer pra nossa… Eu acho! O dia a dia. O dia a dia. Esse desfile… E é primavera, verão. É primavera, verão. Nossa, mas isso aí não tá muito frio? Pujerão! Nossa, que verão que é esse, gente, da Balenciaga? Eu também não entendi, mas não sei onde é que é esse. Essa tá mais verão, né. Tomara que caia. Enfim, gente, qual é o seu veredito final desse desfile, Fih? Eu gostei, gente. Você gostou? Porque a gente vive reclamando o quê? Que a gente… Ai, porque a moda é muito chata. Porque eu não consigo fazer aquilo ali, porque você tem que ter muito dinheiro. Mas aí, olhando a Balenciaga, você vê que você consegue montar looks iguaizinhos a esse, com o que você tem no seu guarda-roupa. A mesma coisa, gente. Um monte de pano, um monte de blusa… Uma inspiração ali, eu vi várias inspirações. A touca de natação… Ó, quero todo mundo… A próxima vez que for no mercado, rouba o cestinho vermelho do mercado… E anda na Balenciaga. O cara, pra não molhar o cabelo no banho, ele usava a touquinha dele de natação. É, gente. É um trend, é um trend que eu lancei, tá? Mas isso é o veredito, qual foi? Eu achei uma grande cafonagem, gente. É uma coisa que ninguém vai usar na rua, mas tá aqui pra gente dar risada. Acho que é sobre isso, sabe? Na verdade, eu acho que o papel da Balenciaga é justamente fazer essa ironia, que é zoar. É usando roupas do dia a dia, caras, como se fosse de grife. É meio que debochar mesmo das marcas que vendem caro. Mas são extremamente sofisticadas. Eu acho que é um rolê meio assim que ela tenta fazer. É uma coisa cafona pra você pagar caro, tá? E você que tá aí em casa, comenta qual foi o look que você mais gostou. Qual você menos gostou. E se você gostou desse tipo de conteúdo, analisando desfiles de moda agora que estamos trajados como tal, podemos analisar mais desfiles, tá, gente? Qual pode ser a próxima? Qual a próxima marca, grife, que a gente vai analisar como críticos de moda? Zebudins. Não é uma gracinha? Hã? Budina Zebudins. É uma gracinha. Zebudin… Nossa, Zebudins. De sandália no pé e boa, né… Zebudins. Ah, é Blue Jeans, não é Zebudins? Mas Zebudins é uma marca. Zebudins é a botinha Zebudin, gente. Eu quero de volta. Ô, Balenciaga, traz de volta a botinha Zebudin. Traz, poxa. Nossa, ninguém vai entender isso. Se você é da nossa idade, você vai saber. Pobreza pega.